Cachoeira do Sul com muitas nuvens hoje. Há previsão de chuva para a próxima madrugada. As temperaturas variam entre 11 e 23 graus. Para a quarta-feira, a meteorologia indica aberturas de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva durante o dia. Mínima de 15 e máxima de 27 graus. Para a quinta-feira, há previsão de chuva forte o dia todo. Mínima de 19 e máxima de 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Tempo firme no Rio Grande do Sul. O sol aparece entre nuvens na maioria das regiões, mas a chuva já volta à noite. Já as temperaturas entram em elevação. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 25. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23. Em Santa Maria, na região central, também 23. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 21 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20 graus.